E aí pessoal, Vlad na área e galera, hoje é um vídeo muito especial porque eu tenho algo aqui simplesmente sensacional pra mostrar pra vocês. Galera, saca só isso aqui. Eu tenho aqui em mãos, vocês provavelmente já sabem que deve estar no título na thumb, mas eu tenho um autêntico kit de pesca de emergência da guerra do Vietnã. Isso mesmo galera, essa belezinha aqui era fornecida aos combatentes do exército americano durante a guerra do Vietnã. Mas o que será que tem aqui dentro galera? Se eu sincero pra vocês, eu não faço a menor ideia porque isso aqui tá fechado desde os anos 70. Vamos abrir pra descobrir Cix? Tô curioso. Vamos lá galera, vamos começar aqui. É hora do unboxing. Mas antes disso galera, queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo por acaso e ainda não for assistindo o canal pra por favor se inscrever. É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, pode clicar, você não vai se arrepender porque aqui na Hora Secreta, Cix, tem vídeo de quanto em quanto tempo? Todo dia. Todo dia galera, então pode escrever que você não vai se arrepender porque aqui na Hora Secreta eu me esforço muito todo dia pra tentar trazer um conteúdo diferente, um conteúdo único, um conteúdo exclusivo pra vocês. Como por exemplo, um autêntico kit de pesca de emergência da guerra do Vietnã. Vamos abrir isso aqui e é lógico galera. Fecha no like lindão e aproveita também pra se inscrever no canal do Cix. É Cix com dois X, se inscreva lá que vale a pena que ele tá postando daily vlog dia sim, dia não, tá bem interessante, eu recomendo. Então vamos lá Cix, vamos abrir. E olha só galera, como vocês podem ver, é uma caixinha de acrílico, isso aqui é importante ser de acrílico assim, porque ela tem que ser impermeável, eu sei que sabe disso? Impermeável, ou seja, provavelmente o soldado que vai usar isso aqui talvez tenha que entrar na água e pra preservar não só o que tem aqui dentro, mas também manauzinhos e instruções, é importante que não entre água. Principalmente no Vietnã, que é um local que chove muito e tem muita poça de água pra tudo quanto é lado. Enfim, vamos abrir. Isso aqui tá fechado desde 1970, exclusivo aqui do área secreta hein galera. Olha só, essa fita aqui ainda tá com cola Cix, isso aqui é uma fita original meu, e ainda tá com cola cara, pra você ver como silver tape é bom. Que louco meu, muito louco isso aqui. Vamos abrir aqui nosso kit de pesca. Fechadinho, aberto pela primeira vez. Nossa, olha isso aqui Cix. Tem primeiro, um manualzinho de instruções. Isso aqui Cix, é meio que folha de seda cara. Olha meu. Folha de bíblia né. É, meu. Olha o tamanho do manual. Sabe o que eu acho dos manuais de maneira geral né Cix? É. Eu vou ter que ler depois, mas por enquanto eu vou falar que eu sou malvadão e não vou ler o manual. Enfim, vamos ver o que temos aqui Cix. Porque tá me parecendo ser um kit bem complexo hein. Eu achei que ia ser só uma linhazinha com anzol, mas não. Saca só o que temos aqui Cix. Olha cara, tá fechado ainda meu. Mas aqui parece que a gente tem alguns anzóis com iscas artificiais. Isso aqui é interessante. Eu vou deixar aqui no cantinho por enquanto e vamos ver o que mais temos aqui. Uma linha de pesca e parece ser uma linha bem resistente. Sendo sincero pra vocês galera, eu não entendo muito de pesca, mas parece ser resistente. E eu acho que deve dar pro galho. Vamos ver o que mais temos aqui Cix. O que é isso cara? Ah, eu acho que é uma lâmina. Sim, é uma lâmina. Eu acho que é uma lâmina. Deixa eu só confirmar, senão eu não vou nem abrir. É, é uma lâmina galera. Não vou nem abrir, eu vou deixar pra usar depois. Porque você precisa de uma laminazinha caso você precise cortar a linha, enfim, esse tipo de coisa. Fora isso, nós temos aqui um belo anzol. Isso aqui você pesca um tubarão, não pesca Cix? Não, tubarona não. Um peixe um pouco maior. Um peixe um pouco maior, mas olha só cara, são três ganchos cara. É, o negócio é bravo. Eu não manjo nada de pesca galera. Olha só, você não tava vendo né, é coloridinho aqui. Eu não manjo absolutamente nada de pesca galera. Mas vamos ver o que temos mais aqui. Mais algumas iscas aqui. Provavelmente nesse manualzinho de instruções, deve ter até a indicação de qual tipo de isca você deve usar no momento adequado. O que mais tem aqui Cix? Alguns anzols aqui, totalmente separados. Meu, com isso aqui, com isso aqui, na boa, na boa mesmo, o cara pode ficar pescando durante um ano hein meu. Olha só a quantidade de anzol que tem aqui dentro também Cix. Tem algumas chumbadas, enfim, tem um monte de coisa. E é portátil né. Ah Cix, você vai me falar que isso aqui se não pesca um belo peixão. Ah, um belo peixão pesca. Olha o tamanho desse anzol cara. Olha isso aqui Cix. Olha meu, é muito grande cara. Mais um aqui. Ah, esse aqui tá camuflado, olha só. É como se fosse um peixinho entendeu. Ah, entendi. Esse aqui você vai meio que tendo que puxando ele assim, vai recolhendo. É porque tem alguns que eles, eles boiam entendeu. Ah, entendi. Daí eu vejo um peixe e pego, tá. E outros que facilitam ele lá pro fundo. Tá, legal, bacana. E aqui cara, olha só essa linha aqui de pesca Cix. Isso aqui não é pra pegar o tubarão cara. Isso aqui é uma corda, não é nem uma linha meu. Não parece muito uma linha de pesca não. Eu não sei se antigamente era diferente né. Eu acho que talvez fosse hein Cix. Porque agora as linhas de pesca são meio diferentes. Estão todos aqui de nylon. Ah, olha só. Aqui tem um monte de alfinetes. Aqui tem agulhas. Ah, Cix. É porque você precisa dar um nó. Então tem agulhas pra você dar nó. E isso aqui também parece ser também ao mesmo tempo que um kit de pesca, também um kit de costura. Porque é super importante você conseguir deixar o seu uniforme intacto. Ou até mesmo pra você costurar alguma outra coisa. Ou até mesmo uma ferida. Ou até mesmo uma ferida. Eu ia falar isso, Cix. Ou até mesmo uma ferida. E olha só. Aqui eles ensinam a fazer alguns nós. Por acaso, nós eu sei fazer. Então eu acho que pra gente conseguir fixar o anzol, a gente não vai ter grandes problemas. Mas pessoal, eu fiquei com uma curiosidade muito grande. Será que os equipamentos modernos são tão diferentes assim dos que a gente tinha no período da Guerra do Vietnã? Quase 50 anos atrás? Sendo sincero, eu acho que devem ser sim. Então o que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai em uma loja de pesca pra comprar alguns itens e comparar com os que a gente tem aqui da Guerra do Vietnã. Então vamos lá? E galera, eu nem ia filmar nada, mas eu cheguei aqui na loja de pesca. E meu, olha só o tamanho disso aqui, cara. Tudo isso daqui parece que é uma loja não só de pesca, mas de coisas pra fazer fora de casa. Tipo acampamento e esse tipo de coisas. Enfim, eu vou entrar lá, vou ver se eu consigo filmar porque eu achei muito louco. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui alguns equipamentos de pesca bem modernos. Pra gente conseguir fazer um comparativo com aquele equipamento de pesca. Não apenas antigo, mas também de emergência. Galera, a loja é tão grande que, não sei se dá pra ver lá no fundo, eu vou mostrar depois. Mas tem uma cachoeira aqui dentro, cara. E é uma loja, tipo, beleza. Vocês já viram um shopping maior que isso aqui, mas isso aqui é uma loja só de coisas de pesca e artigos de camping. Essas coisas assim. Vamos dar uma olhada que eu acho que eu vou gastar uma boa grana aqui, hein. Saca só, não é só uma cachoeira não. Tá aqui embaixo, hein. Olha o aquário aí, ó. Tá bonito, hein. E aí, galera. Acho que eu cheguei aqui na parte de pesca. Mas eu preciso ser sincero pra vocês. Eu nunca pesquei na vida, cara. A única vez que eu pesquei foi com varinha de bambu e com minhoca. Tô perdidaço aqui, cara. Eu não sei nem o que comprar ou o que mostrar aqui pra vocês pra conseguir comparar. Olha só a quantidade de coisa que tem aqui, mano. Tô até assustado, velho. E vai mais pra lá, cara, velho. Até o finalzão ali. É muita, muita coisa, gente. Olha só isso aqui, cara. O que é isso aqui? O que serve isso aqui, cara? Faço a menor ideia, meu. Meu, e cada vara dessas daqui é uma diferente da outra. Não tem nada igual, não. O que é isso aqui, cara? Hands free. Eu nem sei, eu entrei aqui e tô perdido, cara. Olha só isso aqui. É um labirinto de vara de pescar. Vara de pescar, hein. O que eu posso fazer é comprar uma vara em um próximo vídeo, galera. Não só testar o nosso kit de pesca do Vietnã. Testar mesmo, eu digo, tentar pescar com ele. Mas também fazer um comparativo entre esse kit de pesca de emergência e uma vara dessas daqui. O que eu acho que eu vou fazer, galera, é pedir ajuda para os universitários aqui, para os vendedores, para tentar pegar a mais básica de todas. E aí eu vou voltar para casa para mostrar para vocês, a gente fazer um comparativo rápido e também para conversar se vale a pena ou não a gente ir pescar testando todo esse equipamento aqui. Beleza? Então eu vou pedir ajuda aqui. E eu acho que vai ser mais fácil fazer isso aqui fora das câmeras, né? Porque eu tô perdido aqui, cara. É muita, muita coisa que tem para mostrar. Enfim, vou conversar com a galera aqui e já volto. Então, galera, eu tô aqui com o Christian e o Christian vai arrumar aqui. Ele pegou uma vara para a gente começar aqui a pescar. Ele vai passar a linha, porque eu não sei de nada, galera. Primeira vez que eu vou pescar e ele tá me ajudando aqui. Inclusive, galera, o Christian aqui tem um canal no YouTube. Ele é um pescador profissional. vai tá aqui, ó, vai passar aqui na tela. Acompanhe lá, porque o cara é campeão de pesca, viu, meu? Inclusive, eu até convido ele para me ajudar a fazer o vídeo aqui que eu pretendo fazer a seguir. Então, eu vou tentar fazer o que eu quero fazer. Ah, é, perfeito. Como é isso? Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo, sim. Olha a velocidade do negócio aqui, mano. Bom, galera, já voltei pra casa. Tô aqui com o nosso kit do Vietnã e também com as coisas que eu comprei naquela loja. Tô gravando aqui meio que na mão, porque o meu cameraman, o Six, ele foi fazer uma viagem rápida lá pra Nova York. Então, tá aproveitando por lá um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazendo uns vídeos aqui mais à moda antiga. Enfim, esse daqui é o nosso kit de pesca de emergência com os anzóis e as riscas aí artificiais dos anos 70. Vamos fazer um comparativo aqui rápido com as coisas que eu encontrei, com as coisas que eu comprei, com as coisas que o Christian, o vendedor, disse que eram as melhores iscas atualmente. Primeiro de tudo, galera, eu tô aqui com a vara de pescar. Ela já tá montadinha, montadinha. Já tá até com a isca aqui. O Christian me ensinou como que você passa o anzóis, como que você coloca a isca. É uma vara bem simples. Eu não entendo nada disso aqui, galera. Tô sendo sincero pra vocês. Então, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, gente, eu sempre falo isso, tá? Eu não sou fechado a críticas. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, por favor, me corrijam que eu tô nessa aqui, às vezes, pra aprender. É lógico, né, galera? Sem querer ser prepotente demais também, né? Corrijam aí numa boa. Enfim, fora isso, galera, fora a nossa vara de pescar, que já tá tudo certo aqui, eu queria mostrar pra vocês as iscas e os anzóis que o Christian disse que era o que mais pega peixe atualmente. Bom, galera, aliás, ele disse um típico específico de peixe, que é esse Bass Fish aqui. Eu não sei qual que é o nome dele em português, mas a gente tem aqui primeiro o que vocês já viram ali na vara, que é, que são essas minhoquinhas aqui, meu. E eu achei muito bizarro, porque parece muito, muito uma minhoca de verdade. E ela tem uma caldinha aqui, e parece que quando você joga na água, essa caldinha fica vibrando, e como o peixe tem aquela linha lateral, ele consegue sentir a vibração e é atraído pela isca. Então, essa isca funciona muito bem, porque simula realmente uma isca viva. Além dessa, a gente tem uma que parece um peixinho. Eu vou mostrar pra vocês melhor, porque ele já preparou uma outra isca aqui com ela, que é exatamente essa daqui. Então, aqui a gente tem uma isca que realmente parece um peixe. Olha só isso aqui, galera. Tem até a cabeça aqui, se vocês verem, do peixe ou inseto ou algum bicho, o peixe que a gente quer pescar, queira comer. Olha só que louco. E aí, a gente joga na água e a mesma coisa. A caldinha aqui fica vibrando e isso atrai o peixe. E aí, aqui ó, tem um anzol escondidíssimo. Eu acho que essas iscas sintéticas realmente, deixa eu dar aqui, evoluíram muito em comparação com as que eu tenho aqui dos anos 70. Os anzóis normais não pareceu que mudaram tanto assim, não. Lógico, eles devem ser um pouquinho mais resistentes, devem ser um pouquinho mais bem trabalhados, mas me parecem bem semelhantes ao que a gente viu no nosso kit da Guerra do Vietnã. Meu, e fora essas iscas aqui, o Chris falou que tem uma isca secreta que pega muito, mas muito peixe. Eu achei até mesmo um pouco, vamos dizer assim, pesado, mas saca só a isca que ele me arranjou aqui. E eu tô falando de um ratinho, galera, saca só. E não se enganem, galera, se esses bichinhos aqui caem na água, os peixes grandes, por exemplo, esse Bass Fish aí, ele vai abocanhar na hora. E aqui atrás, olha só, tem uns anzóis bem grandes, escondidos. Ele diz que essa isca aqui é a arma secreta dele, o cara é campeão de pesca e parece que funciona mesmo. bom, galera, eu preciso ser bem sincero com vocês. A minha ideia no vídeo de hoje era apenas demonstrar pra vocês o nosso super kit aqui de pesca de emergência da Guerra do Vietnã. Mas, galera, eu me empolguei um pouquinho, eu curti muito isso, e eu nunca tinha feito um vídeo com essa temática de pesca. E como eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu resolvi dar um passo a mais aqui e fazer primeiro esse comparativo aqui com os equipamentos modernos. E a minha ideia, galera, é que eu acho, eu fiquei com a sensação de que faltou algo. Faltou o mais importante que a gente, de fato, colocar o nosso kit de emergência aqui à prova. Ou seja, levar essa belezinha aqui e tentar pegar peixe de verdade usando o que veio aqui dentro. E, pessoal, pra isso, eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui no canal. Eu vou dividir essa série aqui, esse vídeo em dois. Porque esse vídeo aqui já ficou bem longo e a gente já conseguiu fazer um comparativo, pelo menos aqui visual, dos equipamentos de pesca modernos com o que a gente encontrou aqui no nosso kit de emergência. Então, se vocês curtirem esse vídeo aqui, galera, eu vou tentar correr o máximo pra tentar trazer pra vocês ainda essa semana a segunda parte pescando com o nosso kit aqui de emergência. Então, galera, capricha no like, lindão, e eu sei que eu já falei, galera. Mas se por acaso vocês estiverem assistindo esse vídeo e ainda não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam. É só clicar no botão de inscrever ali embaixo. Pode clicar. Vocês não vão se arrepender. E a minha ideia é não apenas fazer o vídeo pescando com o nosso kit aqui, mas também tentar fazer um comparativo com o nosso equipamento moderno e esse kit pra gente conseguir identificar qual dos dois equipamentos é mais eficiente pra gente fisgar os peixes aí. É lógico, galera. Eu desconfio que vai ser equipamento moderno. Principalmente pelo fato de que esse kit aqui a gente não tem uma vara e eu não sei muito bem como que a gente soluciona isso. Se ele foi feito pensando em ser utilizado na mão ou se eu teria que montar algum tipo de vara pra conseguir fisgar o peixe. Só que isso também traz um problema, galera, porque pra fazer uma vara de pescar a gente precisa de uma madeira flexível, como por exemplo um bambu. Não pode ser uma madeira qualquer porque senão a vara vai ficar muito rígida e muito quebradiça. Então o que eu vou fazer primeiro é tentar pescar com a mão, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, galera, capricha no like lindão, beleza? Valeu, falou e até a próxima!